Olá, eu aqui é você Queria me dar Meas razões pra te amar Por não ser traidor Mas agora eu tenho adeus Pois o filho são os meus E aquela criatura Existe amor e não tiver mais Em outros braços Meu ali Nossa história já esqueci Agora a gente não conta O amor desse mal Me quebrou Pai Internamente se olha pra ela De trás de mim Com toda a vida De lá nunca eu sei Pai E será ela que dessa vez Você vai trair Você vai sentir Opa Traidor 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 Faz agora o teu adeus Pois o filho são os meus E aquela criatura Que te amou Não te quer mais Meus braços Me encolvi Todas as histórias Já esqueci Quando a gente não Com o amor E esse mal Pai, eternamente era pra ela vir a gente Toda vida te tá no canto sempre Pai, e será ela que dessa vez você vai sair Você vai sentir Quem diria a você insistir em ser Eu era um selador Queria me dar razões pra te amar Você tá em conto Mas agora teu adeus Todo um fim e só os meus E aquela criatura que te amou Não tiver mais E outro pra susto em nome Nossa história já esqueci Mas a gente não cuida Não há um amor e ele se vai Pai, eternamente era pra ela Lembra de mim Toda vida te tá no canto sempre Eu sei que vai E será ela que dessa vez você vai sair Você vai sentir Opa! 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 Vai, interamente irá pra ela tentar agir Toda a vida ajuda, meu Deus, meu Senhor Vai, que será ela que dessa vez você vai cair Você vai sentir Vá, interamente irá pra ela tentar agir Toda a vida ajuda, meu Deus, meu Senhor Vai, que será ela que dessa vez você vai cair Você vai sentir Agora vamos lá saber uma coisa E a Dona Maria, veio ou não veio? Onde é que ela está? Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpar a ousadia Essa menina eu descer no céu Toda Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpar a ousadia Essa menina eu descer no céu Mesmo em torno a julgou para o vencer Me desculpar a ousadia Me desculpar a vir aqui desse jeito Olha aí Olha aí E a Dona Maria, deixou namorar a sua filha E a Dona Maria, deixou namorar a sua filha Me desculpar a ousadia Me desculpar a ousadia Me desculpar a ousadia Me desculpar a ousadia Me perdoe em casa aqui no ralqueiro Fica a ousadia Como lento atrás Nenhum hora Na lubeira que a senhora A nossa mãe Faz três dias que eu não dormí Sua filha me deixou desse jeito Que é bela, mas fala e cássio, reclama Que ela seja um novo, aceitá-la, vá um novo pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai nos campanhas, a tia Essa menina eu desejo ser Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai nos campanhas, a tia Essa menina eu desejo ser Eles me trouxeram fora o pincel Dona Maria Devolver Devolver Não sei Me discute a vir aqui desse jeito Me perdoa, deixa eu te maluqueiro De camisa larga, com boné para trás E na hora da novela, que a senhora gosta mais Mais três dias que eu me tiro direito Sua filha me deixou desse jeito Que é bela, mas fala e cássio, reclama Pode ser um novo, aceitá-la, vá um novo pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai nos campanhas, a tia Que essa menina eu desejo ser Como é que é bom lá? Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai nos campanhas, a tia Que essa menina eu desejo ser Eles me trouxeram fora o pincel Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me nesculpa na rosaria Que essa menina eu desejo ser Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me nesculpa na rosaria Que essa menina eu desejo ser Eles me trouxeram fora o pincel Agora faz falta aquela assim Solta-te Abre-lhes aça do sonho Tenho o futuro para saborear Vem que é, bora! Solta-te Abre-lhes aça do sonho Abre-lhes aça do sonho Sem agradecer-nos apaixonada É uma mudada, toda a gente sabe Coração que ama não tem nada Por isso bem, sabe bem Por ninguém, gente tem É o que eu mais senti O que eu sei é subir esta noite O que eu digo que vou reijar, vou lançar, vou poder me dançar Toda noite, toda noite Vou reijar, vou lançar, vou poder me dançar Toda noite, toda noite Quando te perguntam, tu estás sozinha Esta noite, tu achas cantinha Pois alto, alto e um sorriso Por isso bem, sabe bem Por ninguém, gente tem É o que eu mais senti O que eu mais senti Estou no entendo Eu vou reijar, vou lançar, vou poder me dançar Toda noite, toda noite Vou reijar, vou lançar, vou poder me dançar Toda noite, toda noite Entra! Solta-te, solta-te, liberta-te Abraçassem os sonhos de seu futuro para a sala apoiar Não é que? Solta-te, liberta-te Não é nada melhor Eu vou reijar, vou dançar Eu vou reijar, vou lançar Vou poder me dançar Toda noite, toda noite Vou reijar, vou dançar Vou poder me dançar Toda noite, toda noite Vou beijar, vou dançar, vou pro tempo de dançar Toda noite, toda noite Vou beijar, vou dançar, vou pro tempo de dançar Toda noite, toda noite É verdade, como foi toda noite? Ela partiu meu coração, você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema, não, não Agora vai sobrar então, que safadora Sou um pedacinho, mas nada chega Sou um pedacinho, você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema, não, não Agora vai sobrar então, que safadora Não tem problema, não tem problema, não tem problema Mas meu amor não tem problema, não tem problema Não tem problema, não, não Agora vai sobrar então, que safadora Vou beijar, vou dançar, que safadora Vou beijar, vou dançar, que safadora Vou beijar, vou dançar, que safadora Mas meu amor não tem problema, não, não Agora vai sobrar então, que safadora Uma mulher assim, vai cada cheima Você partiu meu coração, você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema, não, não Agora vai sobrar então, que safadora Uma mulher assim, vai cada cheima Você partiu meu coração, você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema, não, não Agora vai sobrar então, que safadora Uma mulher assim, vai cada cheima Uma mulher assim, vai cada cheima E do, e do, e do, e do, e do, e do. E do, e do, e do, e do, e do, mas se fosse uma pedra Uma chata do jardim Eu não tinha coração E eu sofri assim Mas eu sou um galhoso Deu um coração coçando Com um povo e um bichinho Mas o amor é um bichinho Que dói, 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 dói Coração na chefe de quê? Que dói, dói, dói Mas o amor é um bichinho Que dói, dói, dói Que dói, dói, dói Que dói, 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 dói E eu sofri assim Mas eu sou um galhoso Deu um coração coçando O amor é um bichinho Que dói, dói, dói Que dói, dói, dói Coração na chefe de quê? Que dói, dói, dói Mas o amor é um bichinho E dói, dói, dói E dói, dói, dói Coração na chefe de quê? E dói, dói, dói Coração na chefe de quê? Coração na chefe de quê? Coração na chefe de quê? O que é que fazes esta noite? Quero sair para namorar Eu de lá fora não respondo Será que já tens o tempo Para o que é que fazes esta noite? Tenho saudades de te amar De bailar contigo pela noite fora Ai, 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 ai Dá-te um beijo lindo Se contar as horas Ai, 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 ai E de madrugada Morreram os teus braços Ai, ai, amor O que é que fazes? O que é que fazes? Põe-me a vez Por favor O que é que fazes esta noite? Quero sair para namorar Eu de lá fora não respondo Será que já tens o tempo Para o que é que fazes esta noite? Quero sair para namorar E de madrugada De bailar contigo pela noite fora Põe-me a vez Põe-me a vez Põe-me a vez Põe-me a vez Se contar as horas Põe-me a vez Põe-me a vez Põe-me a vez E de madrugada Morreram os teus braços Põe-me a vez 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 O que é que passa esta noite? Quero seguir para namorar Eu te respondo e não respondo Será que já tem sorte e falo O que é que passa esta noite? Tenho saudades de te amar De bailar comigo pela noite fora Ai, 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 ai Dá-te um beijo lindo se contar as horas Ai, 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 ai Quero me atacar a morrer nos teus traços Ai, 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 amor O que é que fazes? O que é que fazes? Responde para que esta noite? Avalho! E bailar contigo pela noite fora Como é que é? Ai, 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 ai Dá-te um beijo lindo se contar as horas E agora? Ai, 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 ai Que irmão do mar a morrer nos teus traços Ai, ai, amor O que é que fazes? O que é que fazes? Responde para que esta noite? O que é que fazes esta noite? Quero sair para namorar Eu estou fora, não respondo Será que eu já te vou ocupar O que é que fazes esta noite? Tem saudades sem chamar E bailar contigo pela noite fora Ai, 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 ai Dá-te um beijo lindo se contar as horas Ai, 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 ai E de verdade a morrer nos teus traços Ai, 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 amor O que é que fazes? O que é que fazes? O que é que fazes? Eu estou fora a vez, por favor O que é que fazes esta noite? Esta noite vá a bailarico Tem que ser? Sim Oi Alguém, uma rapariga diz que quer cantar uma música É a Holanda, já a chama Olha, se quiser estar a música Então, não tem problema com essa portada Hã? E a dona manda-lhe, não tem problema com essa Então, mas este é algum karaoka ou é um bailo? Sim Só toda, mas... Está bem, está bem Sim, claro que sim Está muito see bem Não tem problema com essa conflicto Eu era tão ouvindo Eu era igual E eu era um prazer Eu era um prazer Eu nem ficava Eu não era soltarei Eu era um prazer Esperança Letra Numa tarde bem quente Encontrei uma crioula E perguntei o nome dela Sem saber mais o que fazer Quando alguém quiser falar com ela 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 Epa! Mas a crioula que era a senhora Desconfionou da minha casa E a mãe que me chamou, foi daquele ar E a mãe que me chamou, foi daquele ar Eu me desamei, me matou da prensa Sem saber o que fazer Se o meu dia era falar com ela Se o meu dia era falar com ela, bebê Começa com ela, tá com você Com ela, tá com ela Com ela, tá com ela Com ela, bebê Começa com ela, tá com você Com ela, já vou ficar Com ela, poder ficar Com ela Oh tia Dina, vou seguir os teus conselhos Oh tia Dina, vou seguir os teus conselhos Pelas bandas de sombretos Pelas bandas de sombretos Eu me perguntei Eu me perguntei Eu me perguntei Eu me perguntei Sem saber Se mais o que fazer Se o meu dia era falar com ela Eu me perguntei 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL